Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim. São 8h53 da manhã do dia 20 de 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser entender melhor como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio. Em grande parte é feito da genialidade da bravata do queridíssimo presidente, logo depois do almoço, que simplesmente saiu falando uma cacetada de asneira, comentado mais a fundo no compondo da tese, que saiu na sexta. O volume forte para uma sexta, de qualquer forma, abriu um espaço considerável com a queda do apavoro imediato. Está várias análises do terceiro trimestre já no canal. A gente tem Romi, Klabin, Neo Energia, WEG, Uzi Minas, Vale, Multiplan e Santander já analisadas no terceiro trimestre no canal. Está fácil de encontrar. Mike Pence desistindo das primárias republicanas. É algo que eu acompanho mais a título de curiosidade, mas de qualquer forma, é informação aí que ajuda a ver o desenvolvimento ali das primárias. Reuters dizendo que a Natura está negociando a venda da The Body Shop, algo que a gente comentou, não a venda da The Body Shop, mas a questão ali da escolha da Natura de vender a Aesop ao invés da The Body Shop e tal, comentado na análise anterior que a gente fez da Natura. Agora não me lembro qual foi o trimestre. Americanas adiando a entrega de resultado de 2022 para 13 de novembro, pretende ter assembleia com credores ainda em 2023, isso deve dar um pouco mais de clareza de para onde estamos indo ali com a operação. A Oi acertando venda de cabos de rede desativado para a Vital. A Vital era a antiga operação dentro da Oi de Fibra, que hoje em dia tem controle do BTG Pactual. Lula, na sexta, falando justamente uma cacetada de besteira, completamente contraproducente, cria aí um pânico no mercado. Mas, como sempre, temos ali a diferença que eu gosto de lembrar aqui entre vontade de fazer algo e a capacidade de viabilizar politicamente. Acho que é um pouco mais complexo do que simplesmente querer chutar o balde fazer. A gente não viu poucas vezes a bravata e aí na sequência a galera botando panos quentes, os bombeiros vindo apagar fogo e por aí vai. Está comentado bem mais a fundo no Compondo a Tese que está no canal. A Pivida vendendo uma empresa de tech de gestão, tecnologia de gestão, Maida Health, por R$ 26,6 milhões. Nada muito agressivamente relevante. E aparentemente concluindo a venda dos negócios não core da operação. Resultados a gente teve agora de manhã divulgado da Irania. Faz tempo que a gente não analisa, então a gente não deve ter short, ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira. Tudo, graças ao queridão lá que derrubou o mercado com uma fala só de simplesmente contraproducente. A gente deve ter algum nível de clareza maior de como está a equipe da Fazenda e tal. À medida que o Haddad, que se não me engano se encontrou com ele nesse final de semana, está se encontrando hoje. soltar aí mais informação. A gente tem o Copom nessa semana, quarta-feira, acho que se não me engano divulga a decisão dos juros, que deve ser justamente uma continuidade da queda de meio ponto. Aí dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E mais tarde é live no canal das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!